E não só uma questão de vender os ladrilhos, vocês fazem todo o projeto da casa, a lareira, a mesa, a pia, a bancada? Qualquer peça em mármore e granito, não só serão feitas na melhor marmoraria de São Paulo que é a Tenet, como também o serviço de colocação, quer dizer, uma obra do início ao fim com acompanhamento de engenheiros na sua obra. Mas é óbvio, você quer um ótimo atendimento, você quer ter certeza do material que você está comprando e o preço, porque não é à toa que você consegue ter um preço tão legal, né? Botitino Quarela, na medida 60x60, calibrado, bisotado, italiano, R$ 108,00 o metro quadrado à vista mais IPI, está com 40% de desconto. Na linha Quarela, Cláudia, eu tenho uma... dezenas de materiais em promoção, tá? E lembrando que, na verdade, quando você consegue ter esse preço, você vai diretamente para a Itália, Grécia, Espanha... Eu compro em loco, com isso eu garanto a qualidade dos meus materiais importados. Procura crema marfil, olha, o que ele tem de variedade de tamanho e cor, você não vai acreditar. Os nossos preços de crema marfil estão imbatíveis. Vamos lá. Branco Tassos, na medida 30x30, calibrado, bisotado, está com 40% de desconto. Só R$ 159,00 o metro quadrado à vista mais IPI é o Branco Tassos A1. E a Tenê tem pedreiras próprias, consegue ter um preço de granito impressionante. Impressionante. Ó a Crita Vila, na medida 40x40, R$ 39,90 o metro quadrado à vista mais IPI, que é o mesmo preço do Cinza Castelo, na medida 50x50. Nós somos uma empresa especializada em obras, nós não vendemos somente ladrilhos, tá? Pode falar. Todas as peças e a mão de obra de colocação. Na Maquês São Vicente, número 23, em frente ao mate do Paquembu, telefone. 382468888. Na Avenida Ibirapuera. 2934, o telefone de lá é 5092-2329. Marmos e Granitos. É na Tenê. É aqui. Marmos e Granitos.